Música Eduarda Júnior Agora ele vai pegar filha olha o que? é... vai dar bem para o alguém é... sai da frente é... vai dar bem para a frente é... vai dar bem para a frente é... vai dar bem para a frente e outra que falava é... é... eu ponto colher aqui no olho e venha cargar no cobrito é... é isso mesmo? que é tudo interligado olho, nariz e boca Dá um gosto ruim, né? É assim mesmo Mas, é, eu tava usando a dúvida, tava usando a lente Foi, eu só tava visitado É, 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 o que tem gosto é ruim O que que aconteceu? O Júlio foi chamado a atenção porque ele tá correndo muito rápido E ele é muito profissional pra correr com esses amadores Aí o ONU pediu pra ele devagar Deixar o Arthur ganhar e o André Senão eles não compram mais o ingresso pela internet Eduardo, parou? Eduardo, ela fechou de todo o mundo Vai, Eduardo Vem, ele ouviu atrás dela Eduardo, tem um monte de gente andando atrás dela Ah, meu Deus, minha bonequinha tá andando em casa E o Júlio dá uma virada espetacular E outra virada espetacular E lá vai ele E ele corre muito E ele é muito alto E ele vai lá atrás da curva do oeste do centro E ele vai apontar ali na pontinha Olha ele E aí Ele dá para mais ver que o senhor Ele vai apontar ali na pontinha É Ele vai apontar ali na pontinha E aí Obrigado.